Bom dia, pessoal! Meu nome é Pedro Filipe. E eu sou a Ana Beatriz. E bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Empreendedoras. As mulheres têm desempenhado um papel extremamente importante no mundo do empreendedorismo nas últimas décadas. Mesmo com diversas dificuldades, as mulheres têm conseguido superar barreiras e alcançar grandes realizações no mundo do negócio. A presença das mulheres no empreendedorismo é importante por diversas razões. Em primeiro lugar, as mulheres representam uma grande parte do trabalho global e, portanto, têm um potencial enorme para contribuir com a economia mundial. E por esse motivo, hoje iremos entrevistar a Valéria Assunção para sabermos mais desse mundo tão importante que é o empreendedorismo feminino. Oi, gente! Tudo bem? Bom dia! Hoje eu vou falar um pouco do meu negócio, algumas perguntas que vão ser interessantes aqui. E é isso. Para a gente começar essa nossa entrevista, a gente queria saber um pouquinho da sua história, de como começou e esse início de um sonho. Quando eu comecei a empreender, eu comecei com 23 anos. Então, foi mais ou menos após uma demissão. Mais ou menos não, foi após uma demissão. Então, eu sempre trabalhei em escolas particulares aqui no DF, né? E trabalhava como professora de dança. Professora de danças urbanas, né? Street dance. Após essa demissão, eu consegui pegar todo o dinheiro do FGTS, rescisão que eu tinha e decidi investir na minha própria academia, né? Visto que não existia uma academia de dança aqui em Brasília especializada em danças urbanas. A gente via muitas academias que tinham balé, dança de salão, mas especializada em danças urbanas não tinha, né? E aí, desde quando eu dava aula nas escolas, me incomodava muito saber que existia a sala específica para o balé, que era toda rosa, toda bonita, toda maravilhosa. É aquele estereótipo. Exatamente, mas não tinha sala específica para danças urbanas, né? Então, esse incômodo foi gerando a minha vontade de empreender. Então, eu falava assim, nossa, quando eu tiver minha academia, eu vou fazer tudo diferente. Então, quando eu tive a oportunidade, né, de abrir, foi a primeira coisa que eu pensei, foi de ser uma escola especializada em danças urbanas e voltada totalmente para a cultura hip-hop. Cara, isso é muito importante, porque eu, particularmente, eu não conhecia outra escola de dança urbana, assim, e eu já conhecia a sua escola antes de conhecer você como pessoa. Assim, o meu namorado, ele conheceu a sua escola e, quando eu falei, cara, eu vou entrevistar ela, ela, meu Deus, ela é dona daquela academia e tudo mais. Então, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu falei, caraca, menos eu que não conhecia, sabe? Sim. Mas isso é muito importante, porque hoje em dia você se vê como empreendedora e, cara, você tem uma importância muito grande, entendeu? Sendo uma mulher, sendo preta, inspirando, cara, imensas meninas aí pelo mundo. Como eu falei, eu quero muito ser um empreendedor algum dia e tudo mais. Então, até para mim mesmo, me inspira muito conhecer pessoas assim. E hoje, assim, você se vendo daqui cinco anos, sabe? Você se vê trabalhando nessa mesma área, querer mudar alguma coisa? Então, daqui a cinco anos, eu me vejo, lógico, expandindo o meu negócio, né? Porque não tem como a gente pensar em abrir uma empresa e sem pensar em expandir, né? É um dos meus sonhos, assim, é abrir uma nova unidade, mas fazer com que meu negócio, ele tenha raízes não só dentro das danças urbanas, mas que possa entrar no rap, que possa entrar no cenário de DJ, do grafite, que seja realmente um centro cultural, que esteja ali para expandir a cultura mesmo aqui na DF. Então, a minha ideia é realmente essa. Daqui a cinco anos, ter a ideia de expansão do meu negócio, mas que ele também crie outras raízes em outras áreas culturais. Muito importante. E, tipo, para você, você já sentiu que teve algum obstáculo, assim, por você ser mulher? Ou referente à sua cor de pele? Você já sentiu que teve algum obstáculo, assim, no mundo do empreendedorismo? Ah, vários. Vários. Vou listar aqui. Primeiramente, porque... Acho que o primeiro obstáculo que eu tive foi porque, quando eu comecei a empreender, eu era muito nova. Eu tinha 23 anos. Então, para resolver as partes burocráticas, as pessoas sempre questionavam ou queriam que fosse uma pessoa mais velha ali resolvendo os problemas, né? Problema de estrutura, problema administrativo. Então, eles esperavam que eu tivesse uma idade maior para poder dar uma resposta, dar um retorno, uma solução, né? A outra parte também que foi muito de obstáculo é porque o meu negócio, ele é vinculado à cultura hip-hop. E a gente sabe que, hoje, a cultura hip-hop, ela tem uma visibilidade totalmente diferente. Mas, alguns anos atrás, já era muito marginalizado. Então, eu tive esse obstáculo de reeducar a população onde se encontra o The Seven, que é em Águas Claras, né? Que é um bairro nobre. Então, as pessoas entravam no meu estabelecimento e perguntavam assim, nossa, mas isso aqui é uma pichação? Não, isso aqui é um grafite. Então, teve toda essa reeducação das pessoas para poder entender que era um ambiente cultural urbano e que merecia essa valorização nesse espaço porque, assim como qualquer outra cultura, ele trazia benefícios, né? E o outro obstáculo também é relacionado à cor da pele, óbvio, porque a gente sabe que o racismo é algo que existe e que não é algo que vai acabar da noite para o dia. Então, eu tive esses três obstáculos, assim, que foram maiores, assim, na minha jornada. Que era a parte de eu ser muito nova, a parte de me envolver com um negócio criativo dentro da área de hip-hop, né? Dentro da cultura hip-hop e também pela raça, né? Então, realmente, foram obstáculos, assim, que durante um tempo me desmotivaram, mas, ao mesmo tempo, me davam combustível para ser o que eu sou hoje, né? Para ser alguém que possa trazer representatividade para mais pessoas. E, assim, nessa sua jornada, você sentiu que teve alguém que, tipo, te apoiava? Que, na hora que você trouxe essa ideia, gente, eu quero fundar a escola de hip-hop e tudo mais e teve alguém, tipo, cara, vamos fazer acontecer. Teve alguém, assim, na sua vida? Então, na verdade, a gente... Eu falo que o One The Seven, ele não foi criado só por mim, né? Para a gente abrir um negócio, a gente precisa de muitas pessoas que acreditem nesse potencial desse negócio, né? Pessoas que estejam ali como rede de apoio, não só sendo cliente, mas sendo uma pessoa que acredita no que você faz. Então, os próprios alunos que já acreditavam no meu trabalho foram pessoas que me potencializaram muito. que, assim que eu abri o negócio, fizeram questão de se matricular. Então, quando eu comecei o One The Seven, eu comecei com 20 alunos. Hoje a gente está com 130 alunos. Então, é uma média, assim, que eu nunca pensei chegar estando num negócio, como eu falei, criativo, né? Algo que as pessoas não botavam muita fé. Era muito engraçado, porque quando eu abri o negócio, a galera, ah, mas você não vai colocar um forró? Você não vai colocar um jazz? Você vai colocar um balé? Aí eu falei, não, vai ser só danças urbanas. Sua identidade? Porque é a minha identidade. E, tipo, você já tinha uma noção de parte administrativa? Ou teve uma pessoa que te deu esse apoio? Você procurou estudar sobre? Como foi essa parte mais burocrática, administrativa do negócio? Então, eu não sabia de nada. Tipo, assim, é uma coisa que eu falo que foi um grande desafio empreender, porque eu só tinha o sonho. Só o sonho? O conhecimento eu não tinha de nada. Tudo começa por um sonho. Exatamente. Só que também tudo pode acabar por um sonho. Então, por isso que é importante a gente ter essa busca por conhecimento, né? Então, quando eu abri o Unders7, eu era a pessoa, a moça da limpeza, a que dava aula, a que vendia as aulas. Então, eu ocupava muitos lugares, porque eu não tinha noção de como dividir e delegar uma equipe. Eu não tinha, eu achava que nem precisava de uma equipe. Então, tudo foi caindo na ficha, né? E foi caindo essa parte financeira também, de entender como que eu ia gerenciar um negócio, como que eu ia fazer a gestão das pessoas, como que eu ia motivar o meu público. Então, realmente, eu fui aprendendo durante o processo. Eu falo que o Unders7, ele cresceu à medida que eu fui evoluindo como pessoa, como adquirindo mais conhecimento, né? Porque eu realmente comecei do zero, sem conhecimento nenhum. E o que mudou na sua vida depois do Unders7? Acho que a primeira coisa que mudou foi que eu saí, eu tive uma ascensão social, né? Então, eu sou da periferia, eu cresci no Santo Antônio Descoberto, que é uma cidade, cidade até não, cidade do Goiás, né? Uma cidade vizinha, próximo do DF. Então, até meus 14 anos, eu morava lá. Depois, eu vim morar na Estrutural, que é a periferia daqui do DF. Então, eu vivi muito na periferia. E hoje, eu conseguir ter carro, conseguir um apartamento, conseguir ter um negócio, conseguir ter uma qualidade de vida maior, eu sinto que foi resultado de um negócio que eu acreditei, que eu potencializei, né? Então, realmente, a minha vida mudou completamente. Eu queria saber, o que significa para você ser empreendedora? Bom, eu acho que significa mudar vidas, né? Eu acho que as pessoas que empreendem, eu não falo assim, todas, mas, algumas pessoas têm, têm o empreendedorismo como uma missão. E esse é o meu caso, né? Eu acho que, o meu negócio, eu não uso só para ganhar dinheiro. Então, tanto é que eu considero que, que eu sou uma empreendedora criativa, justamente por conta disso. Porque eu coloco o meu amor pelo meu negócio, antes da parte financeira, né? Porque, para mim, isso é consequência de um bom trabalho, né? Então, para mim, ser empreendedora é mudar vidas. É fazer com que as pessoas, realmente, sintam algo que eu imaginei e que elas consigam ser transformadas por aquilo. E é realmente muito bonito ver você, como não só mulher, mas como uma mulher preta, incentivando várias pessoas a seguirem o sonho delas, para esse rumo da dança, até mesmo, porque, como você falou, não tem muitos, muitos espaços apenas para danças urbanas. A maioria dos lugares são para outro tipo de dança. Então, é realmente muito bacana ver esse tipo de espaço sendo construído e as pessoas poderem se espelhar nesse tipo de pessoa. E, para você, como você, você acha que você gosta de trabalhar com isso? Como está sendo para você esse meio, trabalhar com esse meio? Agora, eu estou vivendo uma transição de carreira, né? Assim, eu comecei com a D7 sendo a professora, coreógrafa, viajando com os grupos. Então, hoje, eu estou vivendo uma transição de carreira de me estabelecer como referência de empreendedora, e também entrando no cenário de produção artística, né? Que eu faço a produção artística das Margaridas, que é uma dupla de irmãs que cantam R&B, hip hop, afrobeat. Então, eu estou entrando nesse cenário musical junto com a parte de dança. Então, eu faço a parte de direção de show delas. Então, assim, hoje eu estou vivendo uma transição de carreira e eu sinto que o meu negócio, ele me dá uma base para eu poder fazer essa transição, sabe? E também fazer com que seja um apoio. Então, hoje eu me sinto nesse cenário, assim, de transição de carreira. O que você gostaria de dizer para as mulheres que gostariam de seguir o seu rumo, abrir um negócio, quando você acha que não vai dar certo, que você tem literalmente só um sonho? O que você diria para essas mulheres? Ah, eu diria que primeiro acreditar, né? Acho que é bem clichê falar sobre acreditar, mas é verdade. Você primeiro precisa acreditar em você. e eu falo essa parte de acreditar em você porque muitas pessoas esperam que as pessoas acreditem nelas para poder dar o primeiro passo. E se a gente for esperar as outras pessoas acreditarem na gente, a gente não sai do lugar, né? Então, quando eu decidi abrir meu negócio, a primeira pessoa que eu olhava no espelho era eu. E eu estaria comigo mesma o tempo inteiro. Então, eu era essa pessoa que tinha que acreditar, né? E o segundo passo é estudar. Não existe nenhum negócio que cresce sem estudo, sem conhecimento, sem experiência, de vida. Então, é muito importante que a pessoa que queira abrir um negócio, que a mulher que queira abrir um negócio, ela esteja apta a acreditar e investir nesse acreditar, né? Investir como? Em conhecimento, em experiências diferentes, em network. Então, para mim, é isso. Você falou que no começo você meio que administrava tudo sozinha. Como que funciona hoje em dia? Você trabalha com outras pessoas? Quantas pessoas mais ou menos? Então, hoje eu tenho uma equipe, né? Eu tenho uma equipe de nove professores, eu tenho duas pessoas que trabalham comigo no administrativo e tenho uma agência de tráfego pago, né? Para fazer parte de publicidade e uma social mídia. Então, hoje eu gerencio várias pessoas. Não só a minha equipe minimalista do início, mas agora é uma equipe bem... Que eu considero grande, né? Perto do que eu comecei, né? Sim, sim. Interessante. Em Brasília, eu acredito que tem outras escolas de dança urbana, né? O que a sua escola tem diferente das outras, sabe? O que que ela agrega? O que é o diferencial dela? Por que as pessoas têm que dançar na sua escola? Eu acho que o maior diferencial da minha escola é a parte de conexão emocional. É uma coisa que eu prezo muito. Não só a dança pela técnica, mas a dança pela emoção. Das pessoas se sentirem vivas, das pessoas se sentirem pertencentes, delas criarem um vínculo de amizade que não leve só para a sala de aula, mas leve para outros lugares, né? Então, eu sinto que o Undec7, ele tem essa diferença, né? De criar conexões emocionais. Das pessoas se sentirem literalmente em casa. E eu gostei muito da pergunta dela falando dos seus colaboradores e tal. E me deu uma curiosidade de como você selecionou ele, sabe? Qual é a sua métrica ali de esse vai entrar para o meu time, esse não, esse eu quero, esse eu não quero. É uma pergunta bem interessante, porque as pessoas que trabalham hoje comigo, 90% foram formadas por mim. Então, entraram no Undec7 como aluno, como dançarino. Aí, depois, eu fui fazendo treinamento para virar professor, aí virar coreógrafo. Outros já foram para o lado administrativo. Então, todas as pessoas que estão na minha equipe hoje, elas têm um envolvimento na dança e têm um envolvimento dentro do Undec7. Então, por exemplo, a única pessoa que já veio formada, né? Que já veio, pronto, foi a Alessandra. Mas a gente tem um vínculo muito grande, porque a gente começou a dançar no mesmo dia. Então, a gente tem uma amizade, ela é minha melhor amiga, né? Então, assim... Amizade, amor. É, e sempre esteve muito próximo a mim nos momentos mais difíceis, assim. Então, e o restante da minha equipe são pessoas que foram meus alunos há muito tempo e que continuaram seguindo a carreira da dança ou seguiram para a área de publicidade e que estão junto comigo. Então, realmente, todo mundo tem um vínculo dentro da dança, todo mundo tem um vínculo dentro da própria empresa. Hoje, a gente estudando sobre administração e tudo mais, é muito importante, tipo, você estudar seu mercado, estudar concorrente e tudo mais. Como foi essa jornada de querer abrir um negócio e você ter que observar o negócio dos outros também para abrir o seu, porque não é só abrir o seu e jogar para o alto. Como foi, tipo, tudo isso, sabe? Quando eu abri o Unders7, como eu disse para vocês no início, eu já sabia que não tinha negócios parecidos, né? Porque o Unders7, ele tem a identidade visual e uma identidade mesmo de técnica totalmente diferente do mercado, né? Então, para mim, eu me baseei um pouco no início, mas hoje não é algo que eu me baseio muito em concorrente. Eu gosto muito de tentar ser única, de tentar trazer algo, uma experiência única para as pessoas, né? É claro que a gente sofre influência do mercado, né? Não tem como, porque a gente está no mercado e está ali para ser comercializado, mas eu gosto de ter uma pesquisa além dos concorrentes, porque se a gente fica pesquisando os concorrentes, a gente acaba produzindo o mesmo produto. Então, para mim... Se prende muito. É, se prende muito ao mesmo produto. Então, eu tento sempre fazer com que a pesquisa seja em outras referências e não só nos meus concorrentes. E quando você vai fazer alguma mudança lá na escola, você pergunta para os outros colaboradores, tentar... Ai, gente, vocês acham que eu faço isso? Ou você, tipo, faz por si mesmo, aí vai lá e traz a ideia para eles? Eu levo a ideia, mas é claro que a palavra final é minha porque eu sou a diretora, né? Mas, assim, lá na minha equipe, a gente tenta fazer sempre tudo muito aberto, muito transparente. O meu gerenciamento com eles é muito transparente, porque eu sinto que é isso que faz com que as pessoas fiquem e permaneçam e valorizem o ambiente de trabalho, né? A transparência, a sinceridade e também o plano de carreira, né? Então, para mim, é muito importante eles estarem por dentro do que acontece porque são eles que fazem a máquina girar, né? Então, é muito importante ter essa relação de reciprocidade, assim, com os meus colaboradores. O que você pensa para o futuro do seu negócio? Eu penso que o Under 7, ele vai ser uma referência mesmo no Brasil. É o que eu quero que ele seja uma referência no Brasil. E não só uma referência de danças urbanas, mas uma referência de cultura hip-hop, que seja algo totalmente... Quando vocês pensarem em cultura urbana, Under 7. Eu posso só dar um comentário porque você falou referência nacional, né? Mas eu já acredito muito que você tenha uma referência aqui dentro do DF, sabe? Muito grande. Porque a gente foi falar, né? A gente estava conversando entre amigos lá na UNB e tudo mais, e o pessoal... Quem você vai entrevistar? Quem vai entrevistar aí? Ah, Under 7, não sei o quê. A dona lá de Águas Claras e todo mundo... Caraca, eu conheço essa escola, né? E aí a gente... Tipo, caramba! Então, é um negócio muito grande, sabe? E, assim, é muito fora do meu nicho, sabe? Da minha bolha, essa cultura hip-hop. Então, foi quando eu fui ver o seu Instagram e pesquisar por você. Foi, tipo... Abriu muito a minha cabeça desse mundo que eu não conhecia, entendeu? É muito legal a gente ver que as pessoas... Até mesmo, por exemplo, ele, que não tem nada a ver com esse mundo, com essa bolha, como ele disse, sabem sobre o assunto, fiquem interessados. Ah, quem... Como a gente falou, a gente estava conversando com os nossos amigos do curso e saber quem entrevistar. E se fulano não conhece, já vai pesquisar, conhecer mais sobre. Então, eu acho que... Eu acredito que... Você tem uma influência muito grande aqui dentro do DF, como ele disse. E espero que vá para o mundo todo. Para o Brasil e o mundo todo. Amém! A gente vai ouvir lá na Europa. Sim, estaremos lá na Europa. Iremos escutar sobre o seu negócio e falar eu fui, eu estava. Uma outra pergunta que eu tenho é como você motiva sempre seus colaboradores, sabe? Porque trabalhar, assim, de segunda a sexta não é fácil. E como você traz essa motivação? Porque eu sempre gosto de falar que o trabalho não é, sabe, aquela coisa cansativa. E como deixar eles motivados? Uma coisa que é muito importante, acho que eu não comentei aqui, mas o que pode alavancar uma empresa e o que pode destruir uma empresa é a liderança. E quando eu comecei a entender esse processo de liderança, lá no início, quando eu não entendia, não tinha conhecimento nenhum, eu percebi que durante a minha trajetória eu tive líderes que me edificaram e líderes que destruíram um pouco a minha ideia sobre quem eu queria ser, né? Então, quando eu comecei a perceber que o Under 7 só ia crescer a partir do momento que eu me tornasse uma boa líder, eu fui atrás do conhecimento. Então, eu comecei a estudar como que eu poderia fazer com que o ambiente de trabalho fosse um ambiente mais adequado, a ter uma escuta melhor, porque às vezes a gente trabalha em empresas que as pessoas só mandam, mas não escutam, não veem o lado da... Então, eu sempre gosto de escutar, as ideias deles, gosto de ouvir o que eles têm para me oferecer, porque é aquilo, né? Eles que comandam a máquina, eu estou ali para gerenciar, mas a maior parte do que o Under 7, do que vocês veem hoje dentro do Under 7, é feito por pessoas que estão ali colaborando para que tudo funcione, né? Então, a melhor forma que eu vejo de motivar essas pessoas é estudando a parte de liderança e trazendo conhecimentos para que eles vejam outras possibilidades, né? Então, eu falo que o Under 7, ele não é a linha de chegada, ele é o início do caminho. Então, eu não quero ver eles ali para sempre, eu quero que eles ganhem o mundo, mas que ali eles se sintam pertencentes. Então, tem mais ou menos essa ideia, né? De tipo assim, deles saberem que ali é um ponto de partida e que a chegada tem muito mais para acontecer. Então, essa é a principal fonte de motivação, eles saberem que podem contar comigo e que eles são ouvidos, né? Você já teve algum momento que você pensou em desistir? Levando agora para um papo mais sério, assim. Em algum momento você já pensou em desistir porque não estava dando certo? Ou porque as pessoas estavam te desmotivando? É uma pergunta que sempre as pessoas fazem, né? Assim, tipo, ah, já pensou em desistir? E é uma coisa que as pessoas precisam saber que quando você tem um negócio e você é uma pessoa preta periférica, você não tem a opção de pensar em desistir? Porque você abriu um negócio por necessidade. Então, nem o desistir é a opção. Então, nunca foi opção desistir. Então, eu nunca nem cheguei a pensar nisso porque eu precisava viver, eu precisava me alimentar, eu precisava criar um futuro para mim. Então, acho que essa é a grande diferença de quando você empreende por necessidade e quando você empreende porque você realmente quer empreender. Então, o que hoje vocês venham falando aqui de transformar um negócio criativo, de fazer acontecer, é algo muito bonito. Mas, pensando na estrutura do nosso país, a gente sabe que a maioria das mulheres começam a empreender por necessidade para alimentar a casa, para poder fazer, para ter um futuro, para ter uma voz. Então, realmente, essa questão de desistir, ela foi vinculada a algo que eu desconheço porque realmente é uma necessidade. E o que você diria para outras mulheres que pensam em desistir por dificuldade, por não ter motivação, por achar que não está crescendo? Então, o mundo, ele vai fechar todas as portas possíveis, ainda mais para as mulheres. A gente sabe que não é fácil a gente viver numa sociedade machista, numa sociedade racista. Então, é algo que vai existir obstáculo de todas as formas. Então, eu aconselharia a criar uma rede de apoio. Estar perto de pessoas que realmente acreditam no que você faz e te potencializam. porque vai existir momentos que não basta só você acreditar, precisão que outras pessoas acreditem também. Esse mundo do empreendedorismo, sempre foi tipo, sempre foi o seu sonho mirar ali ou você caiu de paraquedas, começou, ah, eu queria ser dentista, cai nesse mundo ou sempre foi isso, assim, mãe, eu quero abrir um negócio desde pequenininha. Não, era algo que eu não imaginava, assim. Eu sabia que tinha indícios ali na minha infância de que eu poderia empreender em algo, mas, por exemplo, eu sonhava em ser jornalista, né, eu tinha um blog quando eu tinha 12, 13 anos que eu escrevia tudo, então, era meu sonho ser jornalista, inclusive foi a minha primeira opção de curso quando eu saí, né, só que quando eu saí do ensino médio eu estava muito envolvida com a dança e aí a faculdade que me deixava mais próxima desse sonho era a educação física, porque na época eu não tinha faculdade de dança também aqui em Brasília, então, eu fui para a educação física e eu me apaixonei pela área, né, pelo conhecimento do corpo, pelo que você pode fazer com ele, então, eu fui indo nessa carreira e tal, e eu tinha o sonho de ser coreógrafa, de realmente criar vários espetáculos, eu ainda faço isso, né, mas eu tive que abrir mão de muitos sonhos, assim, para ser quem eu sou hoje, para ter essa referência dentro do empreendedorismo, para criar uma estrutura potente para as pessoas que vão trabalhar comigo, então, tem todas essas questões, eu abri mão de alguns sonhos meus para poder potencializar o sonho de outras pessoas, então, hoje, o meu sonho, ele é diferente, ele é um sonho coletivo, né, porque não cabe só o meu, cabe sonho de outras pessoas também. E, como você falou, você queria começar jornalista e mudou para esse mundo, e como a dança chegou no seu mundo, entendeu? Você se via, sei lá, viu na TV, ou tinha uma estrutura familiar ali que te levava para esse lado mais da dança, artístico, como você conheceu o mundo da dança? Então, eu conheci o mundo da dança na escola, né, eu, no ensino fundamental, eu juntava as amigas, começava a montar a coreografia, aquela coisa e tal, mas, o que me inspirava muito eram os videoclipes, né, os videoclipes de hip hop, Britney, Beyoncé, aquelas de Seara, eu falei, gente, meu Deus, só que, antes de eu me envolver com a dança, eu me envolvi com grafite, né, então, eu fui para a área do grafite porque eu gostava de desenhar, eu achava que, né, eu ia conseguir e tal, só que, eu percebi que eu não tinha nenhum talento para estar passando os meus desenhos da parede, acontece, a gente tem que reconhecer também o que a gente é bom, o que a gente não é, e aí, eu comecei para o lado da dança, aí eu fui com toda força, aí eu fui fazer audição para participar de grupos, e aí, desde então, envolvida nessa área. E você comentou, tipo, referências internacionais, como Britney, Ney S.A., Beyoncé, tem alguma referência, brasileira, que você se vê ou fala, ai, caraca, essa é a minha referência que eu quero levar para o meu trabalho? Bom, a gente, Ludmilla, Anitta, são pessoas, assim, que hoje trazem o pop, Tachi Tracy, esse... Cara, é porque quando a gente fala diferente, a gente fica assim, meu Deus, quem eu falo? Mas, tem muitas pessoas, assim, que eu vejo que me inspiram aqui no Brasil, Marina Sena, agora está com um trabalho muito inspirador, então, dentro do cenário da dança, Fernanda Fioza, Flávio Verne, o Ed, que é um bailarino que dança com a Rosalia, também, então, tipo assim, tem muitas pessoas que realmente, mas, assim, de inspiração que eu falo, assim, essas são inspirações que, claro, não são palpáveis, né, porque eu não tenho tanto contato, mas inspirações... Mas tem que ser real, mas assim, mas eu falo que as maiores e melhores inspirações são as pessoas que estão perto da gente, né, então, eu tenho muitas pessoas, assim, que me inspiram diariamente, que é a minha própria equipe de professores, Alessandra, Pedro, Laila, Roxo, Tiago Naul, Emanu, cara, tem muitas pessoas que me inspiram diariamente e que estão ali, realmente, fazendo um trabalho incrível aqui em Brasília e que, né, tem a Fabiana também, que é a Fabi Bigel, que é uma das primeiras Bigels do Brasil e que fundou uma cria só de mulheres que dançam break e que, hoje, roda o mundo sendo jurada, então, e ela é de Brasília, então, é uma pessoa que me inspira demais, então, assim, são muitas pessoas que estão... Então, a Bigel Maia, que é a primeira Bigel, assim, da seleção brasileira de break, porque o break, ele vai estar nas Olimpíadas, né, agora em 2024, então, realmente, são muitas pessoas que me inspiram, assim, dentro da cena do hip hop. Cara, isso é muito legal, assim, você acredita que os alunos na escola vêem você como uma referência pra levar eles, assim, levar pra vida, sabe? Ah, eu acredito, assim, geralmente, quando acontecem alguns eventos de dança, assim, que eu promovo lá no estúdio, sempre, eles me agradecem muito, e falam, nossa, Valéria, muito obrigada, foi uma experiência incrível pra minha vida, e como eu disse, o One of Seven tem muitas pessoas que começaram desde o início comigo, então, assim, eu vi o crescimento profissional, eu vi o crescimento pessoal de cada um, então, realmente, eles me veem, assim, como uma mãe, eu não tenho filhos, entre aspas, né, mas, eu considero meus alunos meus filhos. Qual é, mais ou menos, o público ali dos seus alunos, sabe? A maioria é mais daqui de águas mesmo, ou afastado? Então, o público maior é de Águas Claras, né, claro, Águas Claras, Centipilha e Itaguatinga, mas, o nosso público, assim, é um público muito jovem, eu sempre gostei de trabalhar com adolescente, porque, eu sabia que era um público que era muito rejeitado pela sociedade, assim, a gente vê as crianças com várias modalidades, ai, coloca a sua criança aqui, né, né, e o adulto também com várias modalidades, mas a gente sempre viu os adolescentes como as pessoas difíceis de lidar, então, pra mim, é um público que eu abracei bastante, assim, tanto é que, é, a maioria dos alunos, assim, hoje eu tô com 30 anos, mas, assim, a galera de 18, 17, 16, conversa comigo, assim, e eu gosto muito de estar presente com eles, porque eu me sinto, eu sinto essa, eu vivencio essa juventude, né, então, o público-alvo do Andercer vem ali entre a faixa de 14 até os seus 25 anos, é um público jovem, juventude mesmo. e eu tenho uma curiosidade, é que agora você, a Valéria, de 30 anos, o que falaria lá se você desse pra encontrar a Valéria de 16? Ah, eu falaria pra ela não desistir dos sonhos, e não ser jornalista. Eu falaria pra ela não desistir dos sonhos, falaria pra ela estudar muito, estudar muito, e aprender a se comunicar, porque eu comecei sendo uma pessoa muito tímida, eu era muito tímida, eu era aluna que sentava na frente do professor, pra eu não ter nenhuma conexão com ninguém mais além do professor, então, eu sinto que a falta de comunicação me atrasou um pouco, assim, então, pra mim, eu diria pra ela, vá se comunicar com a minha filha, vá estudar, e não desista dos sonhos. Hoje, uma curiosidade, hoje a sua única unidade é aqui em Águas, e você pretende abrir mais pelo DF, assim, a cultura do street dance é muito forte, por exemplo, na Ceilândia, um lugar mais periférico, ou outros lugares, assim, Asa Sul também é incrível e tudo mais, você pretende levar essa... Sim, eu tenho vontade de expandir, assim, eu vou expandir, né, eu tenho certeza disso, mas eu ainda estou estudando os locais, assim, que realmente tragam retorno, porque, é porque é começar do zero, né, hoje, o Undersaven aqui em Águas Claras está totalmente estruturado, já tem equipe, já tem tudo, mas, pra eu expandir, eu vou começar literalmente do zero, então, eu preciso estar mais preparada pra poder não meter o pé pelas mãos, e tem alguma empresa que você tem parceria ou ainda não aconteceu? assim, a gente tem parceria às vezes com Red Bull, né, porque Red Bull, ele apoia muito esses esportes mais diferentes, mais radicais, então, a gente tem uma parceria com a Red Bull, mas, e com outras empresas locais, mas é muito esporadicamente, assim, não é algo fixo. eu queria muito saber também da, que você é produtora artística, né, e saber desse mundo, porque eu, assim, eu não sei dela, mas eu não conheço nada desse mundo, e eu queria saber mais. É, a produção artística é basicamente você dar uma identidade, você fazer com que o artista, ele mostre a sua arte de uma forma mais inteligente, de uma forma mais estratégica, então, eu faço a parte de direção de videoclipe, a parte de direção de show, a parte de lançamento de álbum, de EP, então, são ideias de marketing, ideias de criatividade, ideias, né, ideias, que você coloca em prática, só que mexe muito com essa parte de marketing e de comunicação. Você acha que o mundo da escola de dança e o mundo da produção artística, eles se interligam, ou você vê eles como mundos separados? Ah, eu vejo como uma coisa só, eu vejo como uma coisa só, porque me agregou muito. Se eu não tivesse essa base de conhecimento do mundo da dança, talvez eu não teria tantas ideias para passar para a parte de produção artística, com os cantores, porque eu trago muito as ideias de movimento, que às vezes os cantores não têm, você não tem essa experiência. E são mais cantores aqui do DF ou você comunica até com outros estados? São do DF. Onde é que você estuda? Como é que a gente consegue estudar para o visualismo? Então, eu faço vários cursos, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que não falou em curso, eu estou fazendo, estou viajando, vou para São Paulo, vou para o Rio. Então, toda oportunidade que eu tenho de fazer curso, fazer mentoria com pessoas, eu faço livros, leitura, para mim é algo que realmente faz toda a diferença. Então, é isso. Conhecimento importante é a coisa número um. Show. É verdade, a gente quer um Instagram de tudo para a gente colocar no nosso vídeo também. Ah, gente, meu Instagram é arroba valeria underline o set e o Instagram da minha empresa é estúdio com esse mudo ponto under set e é isso, quem quiser falar comigo manda um DM, estou super disponível, eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar conhecimento porque eu acredito muito nessa questão de tornar acessível o conhecimento porque isso retorna para a gente e quanto mais eu compartilho mais eu aprendo então para mim é um prazer poder compartilhar. Ai, gente, obrigado, Valéria, sério. Foi um prazer. Obrigada a vocês. E assim a gente está finalizando mais um episódio de Mulheres Empreendedoras e até a próxima, gente. Beijos. Beijo. Essa entrevista faz parte de uma pesquisa desenvolvida com atividade de avaliação da disciplina de introdução à administração do curso de graduação em administração da Universidade de Brasília ministrada pelo professor doutor Diego Mota Vieira. Cabe ressaltar que o propósito desse projeto é meramente acadêmico e tem como objetivo principal gerar conhecimento acerca do tema do empreendedorismo. Ficou curioso mais sobre o nosso projeto Mulheres Empreendedoras? Então entre aqui no nosso canal do YouTube e conheça diversas outras empreendedoras. Tchau, tchau!